Sofri reação grave a um inseto, mas não consegui no dia identificar. Fiz exame de sangue, deu positivo para abelhas e vespas. O médico pediu um exame chamado CCD e deu positivo. Ainda não levei a ele por causa da pandemia. O senhor poderia me adiantar esse resultado? Então, o CCD é a sigla em inglês para determinante de carboidrato, de reatividade cruzada. Então, determinante de carboidrato de reatividade cruzada. É um componente que ele é presente em vários tipos de alérgias. Não somente em vespas, abelhas, mas em alguns alimentos e algumas substâncias também em geral. E o CCD, ele é justamente um carboidrato. E esse carboidrato, apesar dele interagir com determinados anticorpos, mas ele não é capaz de induzir uma resposta imunológica alérgica. Ou seja, os anticorpos, para que eles possam agir e fazer o extravasamento de substâncias vasoativas, como a estamina, que é o principal causador de processo alérgico, eles precisam fazer uma ponte e se ligar aos chamados receptores de alta afinidade de mastócitos. E esses receptores de alta afinidade, por sua vez, eles precisam ser ativados para que haja o rompimento da célula e, consequentemente, o extravasamento dessas substâncias que venham a causar o processo alérgico. O CCD não tem essa capacidade, ele não tem essa função de se ligar a receptores de alta afinidade e, consequentemente, fazer o extravasamento dessas células, tá bom? Então, isso indica que você é alérgico, que você desenvolveu uma reação ao CCD e também a gente não sabe qual tipo de alérgico você é alérgico. Se é a abelha, ou qual é a outra que você falou? É a abelha que deu alérgico a abelha e vespa. A gente não sabe se é a abelha ou a vespa, a gente sabe que deu alergia a um componente que é tanto da abelha quanto da vespa. Agora, você tem que aprofundar melhor essa investigação, talvez pedir os componentes, tanto de abelha e vespa, talvez fazer um teste de provocação, tanto a abelha quanto a vespa. Lá na Europa, inclusive, eles têm o hábito de pegar a abelha e fazer com que a abelha pique a região da pele do paciente. Não é indicado que você faça isso aqui, porque nenhum brasileiro faz isso, mas na Europa faz. Pega uma abelhinha, vão lá e encosta a abelha na pele e deixa ela te ferroar, para ver se vai dar a reação. Eu acho muito perigoso esse procedimento, mas é uma possibilidade. Talvez investigando isso de forma mais aprimorada, mais específica, com paracomponentes desses extratos alergênicos, talvez fosse uma possibilidade. Um abraço, obrigado! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti